A brilhante é bonita, né? Comecei. Maravilhosa. A princesa. Oi, amigas, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ficar aqui, a gente tá muito... A cabeça, hein, amiga? Pula, cortou toda a cabeça. Deixa eu mostrar o tenis, a mochila dela. É, é muita tendência. É tenis, né, meninas? No vídeo de hoje, sobe aqui, sobe aqui. E a gente vai mostrar. Olha isso, sério. Tô me sentindo muita brincadeira. A gente veio até na rua pra mostrar isso. Por quê? Maravilhoso. A gente tá aqui de levar isso. Vou levar. E a gente vai mostrar a nossa casa. Maravilhoso. 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 E o tour pela dessa casa é graças à Loma Interiors. É isso aí, certo? Sim. Muito American Girl. E a gente vai deixar tudo aqui embaixo, porque eles conseguiram essa casa incrível pra gente. E eles não se alocam, eles também veem, inclusive, a gente tá pensando em comprar, não é? Será que alguém vai morar aqui nos estates? Será? My name is Julie. Será há seis meses? My name is... Mas, gente, vamos mostrar essa casa, né? Vamos conversar. Sim, sim. Vocês podem estar mudando uma licencinha aí só, só porque eu quero mostrar a casa, né? Esmago de cabeça. Como assim? Eu quero saber como é que aconteceu esse esmago de cabeça. Parece um nozinho. Então vamos lá, vamos mostrar essa casa pra vocês, que começando por esse negócio aqui, que é muito incrível. Maravilhoso. É apenas um banco? Não é apenas um banco. Não é apenas um banco. Tem o quê? Um lixo ali dentro. Deixa um lixo. Ah, deixa ela aqui mesmo. A gente promete ficar um lixo. Aqui temos a nossa bela porta verde, que tem um tapete e uma meia incrível dizendo welcome. Seja bem lindo, vocês podem entrar. Pô, toda porta abriu pra fora? Não é. Abriu pra fora. Agora fiquei bugada mesmo. E começando temos o quê? Nossa! Lindo, que eu quero levar pra casa, inclusive. E agora sim, vamos começar nossa casa que é gigante. A gente vai passar 30 horas aqui dentro. Nossa, dá pra se perder. Mas vamos começar a gravar. Meu quarto. Tcharam! É aquela frase que a gente fala, não ligar pra bagunça. E aí todo mundo começa a olhar pra bagunça e fazer isso aí. Bagunça, né meninas? Tá tudo incrivelmente arrumado. Uma mala beta. Vamos fechar essa mala pra bagunça. E essa cama, que a gente tá fazendo uma contagem, uma disputa de quem acerta quantas pessoas. Quantas pessoas vocês acham que cabe nessa cama? Nossa, tá parecendo aquela. É alguém? Eu tô cheirando o pulmão da obra. E é o seu. E a gente é o seu. Mas ainda sobra a metade da cama. Na falta de 30 quartos dessa casa, tem cama pra todo mundo. As pessoas ficam fugindo do meu cabelo. Gente, isso daqui é aplique, tá? Mas saindo da cama, né? Temos aqui armário. Isso aqui tem em toda casa. Uma coisa que temos é armário. 30 mil portas também. Que tem o quê? Bagunças. Bagunças. Coisas minhas e... Travesseira. A pessoa esquece como se fala travesseira. Isso é o quarto. É muito fofinho. Tudo muito bonitinho. Saindo do quarto, temos o banheiro. O que é esse banheiro? Na verdade, eu vou falar de tudo, assim. Eu tenho um pouquinho de agonia de luzes amarelas. E a cama é inteira de luzes amarelas. Os Estados Unidos é feito de luzes amarelas. Todos os lugares. Não tem um lugar que eu entro que tem luz branca. Isso me dá um pouquinho de agonia. E outra coisa que me dá agonia é banheiro com banheira. Por que vocês fazem isso, os americanos? Como o Julie falou, parece aqueles coisas que a pessoa entra e fica aqui assim. Ah! Eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Então, bem misteriosamente acha a pessoa morta no banheiro. Podemos continuar, né? Mas é isso, banheiro. Todo mundo sabe o que tem no banheiro. Mais um armário. Coisa que não falta nessa casa é armário. E cheio de toalha. Não falta toalha nessa casa. Continuando por aqui. Mais três portas. E essa porta aqui é meio assustadora. Mais coisa que a gente tem. Agora é que é americano. Tudo de americano. A gente tem uma massa. É uma garagem, né? Meu Deus, que incrível. E aí... E tem outra! Uma luz branca, amiga? Nossa. Sabe o que eu falei? Caraca. Nossa, essa luz é maravilhosa. E muita américa de novo. Uuuu. Tudo bem. A gente só precisa abrir tudo, né? A gente vai ficar 30 minutos só esperando abrir. E essa porta? Essa porta é do exterior dessa casa. Que a gente chegou e tem uma senha. A gente não sabe. Essa porta não abre. O que tem aqui, gente? Deve ser algo muito importante. Algo muito valioso. Diga aqui embaixo o que você acha que tem essa porta. Eu durmo ali. Eu durmo do lado dessa porta. Do lado da porta. Então... Né? E aqui é uma passagem secreta. Os leva para a lavanderia. Tem uma luz branca aqui também. Toda a gente falou assim. As luzes são brancas. Tudo bem. Eu acho que eu não deveria ter falado nada. É. Luzes brancas existem nos Estados Unidos. Esquece o que eu falei. E a passagem secreta leva para um milhão lugar na casa. É uma cozinha. Cheia de armários. As meninas abriam todos os armários. Mas eu acho meio necessário. Porque abrir todos os armários a gente vai ver prato. Coisa. Que eu não sei o nome. Tudo que tem em uma cozinha. E é tudo imobiliado. Tem copo. Tem tudo. E a pizza apronta? Pode ir amanhã as patrocinam nós. Pode ir amanhã as patrocinam nós. E aqui nos Estados Unidos a gente está comendo bastante fogão. Ó, as compras de mercado. Uma coisa boa aqui nos Estados Unidos é compras. Inclusive isso aqui é o melhor salgadinho que vocês podem comer na vida de vocês. Então dá seu depoimento, mamãe. Sério, não existe não isso aqui. Não existe velho. Por que é que ele não tem... Ele realmente é a definição de não tem no Brasil. Não tem no Brasil, mãe, inúmeros. Você jogou? Eu já pevô. O que você achou? Esse salgadinho? Não tem no Brasil, mãe. Então, o Cheetos é uma chips, aí produtos no Brasil, tá? Tá na hora. Aqui... Aqui tem nossas compras. Cadê o negócio? Cadê? Cadê a água de 30 mil reais que a Julie quis comprar? Águas, a Julie só quis comprar essa aqui por causa da embalagem, né? Sim. Porque é muito Tumblr, segundo ela. Até a água tem que ser Tumblr. Tem que ser Tumblr. E a gente compra frutas e Coca-Cola só pra tirar foto. Comprei essa água aqui, dá pra tirar uma foto assim, ó. É, e ela já tomou água. É Publi, da Fuji. Poderia, mas nem lembro que eu nem saco resistência. Mas essa aqui é a original. Existe água falsificada? É, essa tem água de Fiji. Ah, mas não é para, né? Enfim, esse tá vazio. Acho que é a dispensa. A gente deveria ter colocado as coisas aqui pra ficar bonitinho. Sim, verdade. A gente não é muito dono de casa, não. Uma pia aqui, muito boa pra lavar louça. Que não precisa, verdade. E aqui temos o quê? Uma lava-louça. Que a gente descobriu hoje. Então, né... Mas é que até hoje a gente não tava lavando louça mesmo. Ah, enfim, né? Vamos indo pro quarto da Princess Julie. De Lyna. De Lyna. De Lyna. A gente pode perceber... Cada pessoa pelo seu quarto. Ah, vai falar. Meu quarto tá arrumadinho. Meu Deus, mano. Eu arrumei a cama dela. Nem organizou os travesseiros, mas enfim. Outra curva gigante que cabe... Gente, se eu sempre quisesse... Cabe 47 pessoas. Juro, dá pra colocar mil pessoas nessa casa. Suavinho. House party. Uh! Não. Somos responsáveis. Mas se quiserem também... Guarda a roupa da Julie, a gente abre. Que abuso, velho. Peraí, peraí. Que abuso de... De uso de imagem. My name is Julie. My name is Julie. My name is Julie. A televisão gigante aqui. Esse armário que eu achei lindinho. Muito lindo. Tem em todos os quartos. Café. Gente, vem pro banheiro da Julie. Por que as meninas não ligam a luz? É pra deixar tudo ligado pra quem chegar na hora do tour. Tá tudo brilhante. Gente, não espalha nada. Tem todo mundo. E a Julie consagradinha. Aqui com o box normal. Inclusive, americanos. Recomendo. Só não recomendo o negócio. Porque o box normal, mesmo assim, não é normal. Porque tem um externo aqui no chão, ó. Igual da banheira. Que é ruim, não é piso. É plástico. Pra quê? Não sei. 4 de julho é quase a surfista da menina. Good Bikes. Traieira. Temos o quê? Temos a piscina aqui. Tem até piscina. Tem até piscina. Temos aqui até uma arinha de lazer. Deve ficar descansando aqui. Mas todos os dias que a gente esteve aqui, choveu. Tirando hoje que a gente não saiu de casa. Todo dia eu tomei chuva. É, né? Coisa o quê? Olha uma das inimigas chorando. E aí, a gente, temos uma mesinha pra gente ficar aqui de novo. Ainda naquele clima. Goods, né? Goods sites. Goods Biles. Alguém entrou uma porta. Que ixi. Gente, peraí. A piscina é... Aquecida. Gente, a piscina é aquecida. A gente acabou de perceber que a piscina é aquecida. Que incrível. A gente acabou de perceber que a piscina é aquecida. 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 Nossa, hoje a noite a gente precisa tomar um banho de piscininho. Não, não. Não, não. Aqui em cima. Obrigada. Aí, ó. Tem que usar a cabeça, né? E aqui a gente entra, a gente já tem essa sala. E realmente essa casa é pra muitas pessoas, porque é o tamanho desse lugar. É gigante. Sala gigante e... Ih, não. É a única sala. Mais uma sala. Tem aqui uma outra TV gigante. Um sofázinho que a gente pode ficar aqui curtindo a vida, né? Uma sala gigante. E outra mesa gigante pra muitas pessoas. Olha o luxo, ó. O luxo dessa mesa. A gente chegou e já fiquei assim, ó. Maravilha. Muitos luxos. Não tô acostumada com isso ainda. Mas tudo bem. Vamos subir. Vamos pro outro. Se não bastasse a quantidade de coisa. Aqui embaixo ainda tem mais. Vamos lá. Os quartos são tudo, tipo, nesse... Carpete. Tudo muito confortávelzinho. Pra ficar de boinha, de ficar descalço, andando. Sem passar friozinha. E outro quarto da Princess. Quarto da Princess Marina. Marina. Você vai apresentar ele no começo aqui, vai. Ah, tá bom. Meninas, welcome to my room, ok? Ok. This is my room. This is my bedroom. Gente, olha esse banheiro. Eu falo sério. A melhor posta na minha banheira. Não, não, não. Gente, pera. Pera isso aqui. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Olha esse lá. Eu vou até entrar aqui na banheira. Vamos entrar aqui na banheira. Olha o tamanho disso, cara. Tudo top, amiga. E como se não bastasse a banheira. Eu sempre reclamo de só ter banheira e chuveiro em cima da banheira. Temos um outro chuveiro ali, então. E um espaço muito reservado pra fazer as necessidades. Eu vou mostrar pra cá. Tchau. Tchau. Mais um armário e mais portas. E dá pra dormir dentro dos armários também, se você quiser. Dá, não. Eu vou mostrar um cômodo pra dormir. E essa opção tem aqui. É o quarto maravilhoso. Não tem muita cara de princesinha mesmo. De princess. É uma cama incrível, gente. Sério. Incrível, incrível. Cabe mesmo 67 pessoas. Cabe. Bom, meuzinho tem pelos maravilhosos. Vocês vão pro trono. Ah, esse é o trono da princess. Ai, amiga, muito bom. Não é? O trono. Baguncinha. Comoda bonitinha. Comoda bonitinha. Armário e... Ok. Let's go. Olha, sério. Essa sala. Eu sou muito apaixonada por ela. Olha isso. Não é muito... Um gringo até o lugar sem dúvida de orelha. E tudo tem muito cuidado. Tipo, eles pensam realmente em quem tá aqui se sentir bem, se sentir em casa é confortável. E tá com um ambiente, tipo, bonitinho. Não é só, tipo, conforto não. Olha isso. É muito cuidado. É muito detalhe. Pra quem fez arquitetura, tipo, eu tô assim, ó. Em todos os móveis. Mais uma coisa. A gente tem um quarto muito bonito pra quem tá vindo pra Disney. Tá em Orlando. É o quê? Não preciso nem responder. Vocês já vão ver. É o quarto pra quem vem com criança. Tipo, não tem. Não tem. E cabe muita criança aqui também. Dá tranquilo pra duas crianças dormirem em cada cama. Dá. Olha isso. Eu vou deitar aqui. Porque eu sou o quê? Tem o tamanho de uma criança, né? Então se eu deitar aqui tá tranquilo. Parece um morto. Não. E mais um armário. E tem uma cobertinha aqui, ó. Mamã que descobriu. Eu me quei. Que fofinha. Lá vem ela, lá vem ela. Você pode ir lá pra você ver. E continuando aqui. A gente tem um banheiro. Outro banheiro de filme de terror, né? Não falta banheiro. Não falta quarto. Não falta cama. E esse também tem... Pra lembrar do quarto, né? Mickey e Minnie. Mais um armário aqui cheio de... Eu não sei pra quantas... Eu não sei pra quantas pessoas essa casa serve. 57. Cada vez que eu olho isso, eu fico tipo... É muita coisa. Tem muita coisa em cada armário. Cada cama. Muita cama. Muita gente. Aí aqui temos um negócio. É pra se pegar fogo na casa. Pelo visto. E ó... Isso aqui é o ar condicionado. Eu acho que é tipo gerador. Ele regula a temperatura. Muita descreverta. Que aqui a gente pode impedir a temperatura. Quero mais quente. Quero mais frio. E controlar na casa inteira. Esse bagulho que sai aqui, ó. Tem todos os cômodos. Vou mostrar no próximo quarto. Porque temos o quê? Mais um quarto, né? Nossa. Nunca acaba. Mais um quarto. Igualzinho. E ali, ó. Em todos os cômodos tem isso. Então tipo, o ar é controlado por aí. E mais um quarto. Mais armários. Tão encantado de ver armário, né? Essa cama é menor. Essa cama não cabe 47 pessoas. Cabe só 30. Cabe só... Armários, armários, televisão. A Julie sempre tá num canto. Meu Deus, só com isso. Parece um filme de terror real agora. Que coisa, no espelho apareceu o reflexo dela com esse negócio. Vou deixar esse cômodo aqui, que é o especial da Julie. Pra ela mostrar o quê que se faz nesse cômodo depois. Mais armário. Mais travesseiros. E... Último cômodo. Outro banheiro. Com aquela mesma banheira. Enfim. Tudo padrãozinho, assim. Tipo, todos os banheiros são meio padrões. Tirando do quarto das... Girls. E agora... O cômodo especial da Julie. Vocês acharam realmente que aquele era o quarto da Julie? Não dá, né? Não dá pra deixar ela... Porque a gente pega toda noite. A gente chega e fala... Julie, vá pra seu quarto. Eu não tenho autoridade. Esqueci. E a Alic, ela dorme, gente. Ela dorme, lembra? Ela dorme, lembra? Ela dorme, lembra? A gente tem que deixar aí pra controlar, né? Mas realmente, pra que que serve isso aqui? Pra que que serve isso aqui? Pra Julie? Eu realmente não sei. Deixa aqui embaixo os comentários. Que que vocês acham que poderia ser este cômodo? Porque não tem sentido, gente. De verdade. Não faz sentido nenhum, gente. Mas tudo bem, né? Só pra colocar uma coisa. Olha, tem até... Ventilação aqui. É refrigerado aqui. Tá bom. Pode dormir. E aí, gente? Foi essa. A gente cansa de andar nessa casa. Porque ela é tão grande. Tão gigante. Tão imensa. 500 mil portas pra mostrar. Nossa, agora eu vou cair dessa escada. Tenho certeza. Pera aí. Vamos ter um momentinho pra descer a escada antes de continuar falando. Embora eu esteja falando. Mas eu não tô concentrada. Depois de 30 minutos de vídeo. Esse foi o tour. Vocês vão sair dessa casa? Porque eu não vou sair dessa casa. Porque vai fazer o dia. Vai dar um esconezinho já? Do que a gente tá programando? Não, pode falar. Você pode estar falando. Você pode estar falando. Será que vai dar um sexo? Uma moradia? Uma moradia? Um brincade? Será que a Brenda tá namorando um gringo? Será que a Brenda? Será que a gente vai ter My name is Julie? Vocês vão acabar com a minha possibilidade de qualquer outro caso, gente. My name. Mas enfim, é isso aí, gente. Não se esqueçam aí, tá? Deixa o like. Compartilha. Comenta. É nóis. Tem tour lá no Delas também, tá bom, gente? Beijo. Tchau.